Olá Rockers, beleza? Mais um react de The Warnie. Hoje mais especificamente react a esta moça que está aqui, Dani Vidya Real, vocalista e guitarrista do The Warnie. Mas primeiro se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e também coloque nos comentários aqui se vocês querem que eu reaja a mais algum vídeo, enfim, apresente para mim bandas novas, mas The Warnie realmente é outro patamar. Mas, bom, esse vídeo de Mor a Capela da Dani eu já vi tanto no Tik Tok quanto no Instagram e aqui mesmo no YouTube. E eu juntei com outro vídeo, que depois vocês vão ver, que eu ainda não tinha assistido outra música A Capela da Dani, que eu ainda não tinha visto. E mesmo acompanhando elas já há alguns anos, teve um vídeo que eu fiz sobre as três individualmente, eu coloquei os pontos fortes delas como musicistas e, claro, a beleza também de cada uma. E o que elas são realmente passam nas apresentações e tudo. E eu fiz este vídeo e vou deixar no card, mas vou deixar no card por quê? Porque é um dos vídeos que está com menos visualizações. E tem assim, os outros vídeos do The Warnie estão indo muito bem, mas também devagarzinho vou deixar aqui no card, para ver se vocês assistem também. Então, é um vídeo, não é um vídeo curto, é um vídeo um pouco longo, né? Fala de cada uma, é... Acabou ficando um pouco longo. Mas, esses dois vídeos aí, então, primeiro Mor e depois a outra música que eu não tinha visto ainda. As duas A Capela. E como eu falo muito do potencial vocal dela, vamos lá. E aí, tem algo que me levantei, algo que me levantei, algo que me levantei, algo que eu não posso lutar. Quer dizer-me o que dizer? Ou me levantei e me mantenha bem e quieta? Sulo. E então a gente, aqui, aqui, mais no céu. Quero que eu levantei e me levantei. Já, eu levo o que eu deixo. Mas, seja, eu me levantei. E aí, eu me levantei. Sentindo-me o que eu perdi. Eu me levantei. E aí, você me levantei. E aí, você me levantei. Ele, você me levantei. E aí 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 Já tinha aparecido outra vez que o Vocês viram que quem assistiu esse vídeo Na íntegra Música amor Vocês viram que tiveram uns cortinhos nessa versão Que ela, Dani, falou Que ela precisava do violão dela Para acompanhamento E ela procurou Acho que o violão não estava ali e tal E ela continuou a capela Ela, realmente preciso do violão do violão, eu preciso do violão, eu preciso do meu... Enfim E aí nesse vídeo já deram umas cortadas Mas a afinação da Dani é coisa assim muito rara de se encontrar a capela ao vivo sem microfone assim com reforço de voz, com nada a seco ali uma apresentação numa live com os seus seguidores e apresentou tudo isso aí tem esse vídeo aqui é tem vários vários, vários, vários tem uma hora e cinco cara de vídeo se vocês querem, ó, vou até curtir aqui, eu acho que o anterior inclusive eu não curti né? é, eu não tinha curtido ainda mas esse vídeo aqui é muito longo ela fez uma apresentação eu acho que a live inteira dela aqui ela cantou várias músicas para quem quer, ó vai aqui no The Warning Army tá? e achem o vídeo aqui, ó The Warning Danny Sign Some Songs ela apresentou algumas músicas voz e violão já assisti demais, cara demais mas o outro vídeo foi esse daqui com essa carinha que ela tava aqui né? parece que tá uma carinha de choro mas eu ainda não ouvi então já vou curtir e vamos ouvir juntos vamos lá é a a música Martírio a capela vamos lá A veces as coisas obvias são as mais difíceis de ver te asfixiaste com as suas próprias mãos quando tudo apunta que por fim alguém te viene a rescatar te encuentras novamente abandonado pram 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 tu martírio gata es tu destino entrega te p p p p p p p p lim intentas buscar explicación en lo profundo de tu ser y vuelves a caer en el vacío al fin te das cuenta en secreto que dolor se quedará será tu nueva vida de martírio ya no hay vuelta atrás no puedes escapar del fuego a tus pies y en la oscuridad te perder a hora que afinação é essa é tu martírio gata É o seu destino, entrega-te Aprenda de quem sofreram Se você tem que viver com medo É melhor morrer em mãos de um adiós Tu vida triste, martir tonto E adiós Graças a todos Cara Ela é fera demais Como que pode ter essa afinação de voz A capela Rapaz É O que mais me impressiona Não é só a afinação em si É também o timbre Que é único A Dani tem sim um timbre único de voz Muito difícil de se imitar De se alcançar Graves e agudos Com uma mudança de grave para agudo Ela faz parecer fácil Então Então Para vocês verem O talento realmente Dessas meninas E E a Paulina Também faz isso com a voz É incrível Mesmo É impressionante O que elas conseguem fazer Então Aqui meu react É óbvio É óbvio Que eu ia achar impressionante Incrível Maravilhoso Mas realmente Cada vez que eu ouço isso E que nem Esta versão de Martírio Aqui A capela Eu não tinha ouvido ainda Cada vez que eu vejo Eu fico De boca aberta Elas são Fodas demais Mas Está curtindo Dá o like aí Como eu já disse Não se esqueçam De se inscrever no canal Ativar as notificações Curtir Comentar Compartilhar E Muito rock Na sua vida E na minha também Até o próximo vídeo Valeu